Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ok, o sponsor do vídeo de hoje é a Temu, que é esta loja online. Eles têm um código de desconto que vocês podem usar na Temu, que é um vale de 100 euros, para poderem fazer as vossas compras na Temu. Por isso aproveitem agora, com este código aqui. Ok, vocês podem fazer o download da aplicação Temu no vosso iPhone ou no vosso iPad, ou mesmo em sistema Android, podem descarregar a aplicação, e assim podem usar o vale de 100 euros, por isso aproveitem agora. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e o código aqui no ecrã. Ok, este é o site da Temu, como podem ver agora no outono, eles estão com descontos até 90%. Têm de tudo um pouco, têm fones, têm kits de limpeza, têm smartwatches... Conseguem ver aqui todas as categorias que a Temu oferece. Tem aqui roupas para mulher, para homem, têm de tudo um pouco, eletrónicos, joias, sapatos, roupas para homem, roupas para mulher, cozinha... Temos aqui coisas para o pátio, arte, automóveis, mochilas, malas de viagem... Como podem ver, tem de tudo um pouco aqui neste site... Até escovas de dentes temos aqui... Mais eletrónicos... Como podem ver aqui também, há mais mochilas para a escola, para a viagem... Capas para telemóveis... Tripés... Até projetores aqui, temos aqui... Um bem fixe... Mais coisas aqui... Câmaras... Tem aqui esta câmera que também vou mostrar no vídeo... Mais capas... Carregadores... Wireless... Para o iPhone... Muito baratos... Como podem ver, tem coisas espetaculares aqui no site da Temu... Vou deixar o link na descrição para vocês verem... Bora lá fazer o unboxing... Eles mandaram-me aqui este saco da Temu... E eu coloquei tudo que eles enviaram aqui neste saco... Que é um saco de viagem... Ainda bem grande... Vou deixar aqui o preço do saco... Aqui no ecrã... Para vocês verem... Ok... O primeiro artigo que eu tenho aqui... É tipo um ar condicionado portátil... Onde vocês conseguem colocar aqui a água... E depois... É só clicar aqui nestes botões... E sai ar condicionado... Para refrescar um quarto... É espetacular... Está aqui o preço... Deste ar condicionado portátil... Ok... Vou testar aqui... Vou colocar aqui nisto... Esquecinho... E agora... Toco aqui... E começa a sair fresco... Como podem ver já está aqui a funcionar... Eu aqui posso mudar a cor... Parece que é fumo... Azul... E laranja... Vou deixar azul... Espetacular... Bora ver o que tem a seguir... Ok... A seguir tem aqui... Estes fones... Que eu já experimentei o som... Até é bem fixe... Que é só de colocar assim... E tem a opção de bluetooth... É espetacular também... Este é o preço... Destes fones... Nice... Next... Ok... A seguir temos esta cluna portátil aqui... Também é bluetooth... Podem ligar aos vossos dispositivos móveis... IOS... Ou Android... Outro qualquer... Vou deixar aqui o preço da cluna... Podem levar para a praia... Esta é cluna... Espetacular... Está aqui... A cluna... E deste lado também... Depois é só ligar com bluetooth... No telemóvel... E funciona muito bem... Vou deixar o link na descrição também... De cada artigo... Por isso vêm ver... Ok... Agora vou testar aqui a cluna... Vou ligar aqui... E agora é só ligar o bluetooth... E posso pôr alguma coisa a tocar... Tem esta alça também... Que fixe... Tem assim estas luzes... Espetacular... Ok... Agora vou testar aqui o som da cluna... Com um vídeo de Nova York... Espetacular... Ok... Agora tenho aqui este carregador... Que é MagSafe... Para o meu iPhone... Tem aqui... A parte USB-C... Vou ligá-la... Para testar agora no iPhone... É assim... Magnético... Só colocar... E o iPhone fica a carregar... Nice... Espetacular... Ok... Agora tenho estes fones... Que são bluetooth também... Da Lenovo... Vou colocar para ouvir a música... São assim pretos também por dentro... Assim... Agora vou ligar o meu iPhone... Por bluetooth... Música... Tem um som bem bom até... Espetacular... Aqui está o preço... Dos fones... Muito fixe... E baratos... Ok... A seguir temos este tripé para o iPhone... Que é assim pequeno... E depois fica grande... Muito espetacular também... Deixa-me abrir... Ok... É assim... Abra assim... Ok... Depois dá para abrir... Tem aqui a parte de pôr... O telemóvel... É assim... Depois é só esticar... Ele vai ficando maior... Ele vai ficando maior... E dá para tirar selfies... Bem longe... A minha serve de tripé... Como podem ver... Aqui está o tripé... O telemóvel colocado... Depois tem aqui... Os pés... Do tripé... E temos aqui... Um comando pequeno... Que serve para depois... Vocês trarem fotos... Ou gravar... Com este comando... Fica automático... Por Bluetooth... No telemóvel... É espetacular... É só clicar aqui... E ele tira fotos... Ou então filme... Muito fixe... Ok... Agora temos aqui esta câmera... Que é parecida com a GoPro... Que é 4K... Para filmar debaixo de água... E também podem abrir a capa... Assim... Assim conseguem... Tirar a máquina... E podem usar assim... Uma máquina pequena... Para filmar qualquer coisa... Ok... Agora vou testar... Finalmente... O vídeo... Da câmera... Vou tocar aqui... No botão... De gravar... E está a gravar... A qualidade... Também é a ser boa... Vou ver no computador depois... Como é que fica... E assim... Pequena... Dá para levar para qualquer lugar... Espetáculo... Está aqui o preço da câmera... Para vocês verem... Muito bem... Esta câmera é Wi-Fi... E é 4K... Aqui tem o botão de ligar... Nice... Pois aqui tem o botão de gravar... Aqui no OK... E fica a filmar... Espetacular... Muito fixe mesmo... Ok... Vou continuar... A mostrar... O que é que eu tenho ali na minha mala... Mas não se esqueçam... Que a TEMU tem... Transporte Grátis... E tem... Devoluções... Até 90 dias... Por isso aproveitem... A usar o meu código... E cliquem aqui no link da descrição... Ok... Bora ver... O que é que temos aqui mais... Temos aqui... Este ring light... Que tem este suporte assim... Depois tem aqui um comando... Conseguem alterar... As cores... E pôr mais claro... Mais escuro... E também conseguem colocar... Este ring light... Depois num tripé... Se tiverem um tripé... Também dá para colocar num tripé... Como eu tenho ali... Também ali... Que estou a usar agora... Um... Outro ring light ali... E ele é quase igual a este... E aqui está o preço... Deste ring light... Muito barato... Para a qualidade... Agora vou testá-lo... Cá está o comando... É só ligar aqui... E tem uma luz bem boa... Aqui podem pôr no mais... Ou no menos... Para dar menos luz... Mais... E aqui podem trocar... A luz... Mais azul... Mais amarelada... É igual a este que eu tenho aqui... Praticamente... Só que como eu estou no tripé... E faz a mesma coisa... Espetacular... Aqui está o preço... Do ring light... É bem barato... E a qualidade... Não fica nada atrás daquela... Que eu tenho ali... Até acho que é melhor... Já... Dá mais luz... Ok... A última coisa que eu comprei aqui... Na Temu... Foi estes... Protetores labiais... Tem de vários sabores... De pêssego... De morango... Normal... Tem quatro... Lá na Temu... Lá na Temu... Conseguem encontrar um pouco de tudo... É só pesquisarem o que é que querem... E depois aparece lá... Muita coisa barata... Como isto... Espetacular... Por isso... Cliquem agora... Aqui no link da descrição... E usem o meu código de desconto... E façam download... Da aplicação... Da Temu... Recomendo... Os produtos são muito fixos... E têm uma grande qualidade... Ok... É este vídeo... Façam like... E subscrevam o canal... E toquem no sininho... Para receberem notificações... De quando eu ponho um vídeo novo... Tchau... Tchau...